Oi gente, e hoje eu vou ensinar como você ter essas vozinhas aí do Capicude, né, do Coisa. Primeiro você vai ter que abaixar o Capicude, assim, são as vozes que eu usei no vídeo de encontrando fãs, né. Muito obrigada por serem meus fãs. Tá, e você vai escolher uma foto, eu vou escolher uma foto de títulos, só que tá procurado pra vocês. Então, eu vou botar a chamada de título aqui, tem vários títulos, eu vou pegar no Pinterest, tá. Tipo assim, eu vou cuidar que uma foto não precisa disso, tá, gente. Tá, você vai digitar uma coisa aqui, né, aqui no atento, tipo, eu vou digitar um... Oi gente. Oi gente. Tá, aí a gente descobriu, acho que é o vídeo, hein. Isso. Aí, como eu sou perfeccionista, eu quero escolher uma foto, tipo essa. Você pode escolher a cor. Aí, você vai clicar aqui, né, aí vai apertando essa professão, conversão de texto, quem fala. Aí, aqui tem umas vozes, aqui não use essas vozes, se você quiser, use mais, não use, porque elas são meio chatinhas. E essas vozes também, essas são as piores, mas o de português é dar pro gasto. Na verdade, não dá pro gasto, é muito legal. Aí, aqui tem essas vozes, tipo o Lucas. Ô, meu Deus. Oi gente. Tipo o Lucas, ó. Oi gente. Aí, a Ana. Oi gente. Aí, a Júlia. Oi gente. Aí, a criança fofa. Oi gente. Essa daqui eu acho mais fofinha. Aí, a mulher doce. Oi gente. Aí, a mulher dinâmica. Oi gente. Aí, o masculino 2, que é mais uma voz assim, meio, meio, não sei explicar. Mas é uma voz de menino. Oi gente. Masculino 2. Aí, feminino, que essa é a maioria que eu uso. Porque é muito legal essa voz. E essa daqui, tipo, de masculino. Oi gente. Aí, eu vou escolher essa daqui. Oi gente. E pronto. Eu já tô aqui com a minha voz. É só importar. E pronto. Está aqui. E... E pronto. Obrigado.